E gente, a Prefeitura de Oswaldo Cruz alerta a população por causa de golpistas que estão fazendo o que? Usando nomes de autoridades para pedir empréstimos. Rubens Nakato é quem está por dentro de toda essa situação e vai explicar como é que está sendo essa ação dos golpistas. Nakato, bom dia para você. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Segundo informações da polícia que já está investigando aí este caso, os criminosos então usavam números diferentes, porém com as fotos dessas autoridades políticas do município de Oswaldo Cruz na tentativa de aplicar o golpe do empréstimo. Eles entravam em contato com familiares dessas pessoas e outras pessoas conhecidas, enfim, pedindo ali dinheiro, dizendo que logo depois que tivessem esse empréstimo, eles devolveriam o que foi emprestado, então os valores emprestados. Porém não, eram criminosos justamente tentando aí subtrair quantias das vítimas que porventura pudessem cair nesse golpe. A prefeitura informou que ninguém que teve a imagem usada para aplicar esse golpe, ou os familiares, melhor dizendo, ninguém acabou caindo nesse golpe. Ainda bem, não deram margem aí para alimentar o crime organizado, essas quadrilhas que fazem esse tipo aí de estelionato, enfim. Bom, a polícia fazendo essas investigações descobriu que nomes de vereadores, um ex-candidato a prefeito e também da própria prefeita, a Vera Morena, as fotos dessas pessoas foram usadas então na tentativa de aplicar o golpe. Golpe que já é velho conhecido dos meios policiais, mas os criminosos tentando ali sempre encontrar alternativas para continuar tirando dinheiro das vítimas e desta vez usando do prestígio dessas personalidades públicas em Oswaldo Cruz. A prefeitura faz um alerta junto com a polícia para que qualquer pessoa que receber uma mensagem pelo celular de alguém que possa aparecer ali pela foto um conhecido pedindo qualquer quantia em dinheiro ou qualquer outro tipo de informação, que essa pessoa primeiro, ela tente verificar a veracidade, da onde realmente vem essa mensagem, essa ligação, enfim. Tentar contatar os parentes para depois só então ter certeza ali se realmente é um pedido ou não. Caso contrário, fazer a denúncia então às autoridades policiais. Jéssica. A gente não pode dar bandeira para esses golpistas. Enquanto a gente está dormindo, eles já estão pensando aí quem será a próxima vítima e como aplicar. Mesmo que o golpe já é conhecido, já é um golpe velho, eles estão sempre parece que inovando, achando novas artimanhas para conseguir dinheiro ou alguma coisa em benefício deles próprios. Então agora esses atos golpistas estão nas mãos da polícia para fazer toda a investigação. Obrigada, Ana Cato.